Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tonalização, afinal de contas, o que é tonalização? Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Essa palavra tonalização é uma palavra complicada, porque se você procurar no dicionário em português, por exemplo, muito provavelmente você vai, ou se você comentar essa palavra com alguém, vai falar muito sobre a questão de cor, de você tonalizar o cabelo, por exemplo. E essa palavra, ela provavelmente foi dentro do mundo Suzuki, que começou a ser usada, e era pensando na questão dos vocalizes. Então quem canta para aquecer, enfim, para preparar a voz, faz o que é chamado de vocalize. Vocalize é um trabalho, são exercícios para você trabalhar a vocalização. E o que é a vocalização? Eu não sou cantor, então não vou falar nos termos técnicos de cantor, mas basicamente é, se a gente dependesse somente das cordas vocais e da laringe para vibrar e sair o som quando a gente canta, a nossa potência de som seria muito baixa. Você já viu essas cantoras ou cantores de ópera cantando? Eles cantam para um teatro inteiro, sem microfone, é só na voz. Como que isso é possível, né? Somente com essa região aqui, vibrando e as cordas vocais, não é suficiente para alcançar isso. Então os vocalizes, eles são exercícios para que os cantores aprendam a usar as caixas de ressonância do crânio e alguma coisa também do pulmão, etc. Não sei exatamente como funciona, mas eles usam esses lugares de ressonância, ossos vazios, orifícios vazios da face, digamos assim, no nariz, na bochecha, na mandíbula, etc. Usa isso como se fosse uma caixa, um amplificador para que o som possa sair mais alto na hora que eles estão cantando. Eu vou tentar achar um artigo e deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado falando exatamente o que acontece na questão dos cantores da vocalização. E no violino, o Suzuki pegou emprestado, né? Então, vocalize, a gente não canta, não é vocal. Então ele começou a usar como tonalização, né? Então tonalização ou tonalization é nada mais nada menos do que você fazer o violino soar na máxima potência dele. Fazendo o violino vibrar como um todo. Para isso, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. A primeira é tocar no ponto próximo ao ponto de explosão, ou próximo ao ponto de rasgar. Então, a gente vai relaxar o peso do braço na corda, né? Até o ponto de quase o som rasgar. Rasgar, quando eu falo, é isso daqui. Isso aqui a gente chama de som rasgado, né? Algumas pessoas chamam de som explodido, som arranhado, enfim. E a gente quer tocar, para poder fazer a tonalização, próximo desse som, mas antes de rasgar. Bem próximo. Se eu colocar um pouquinho de pressão a mais. Então, a gente vai tocar antes do som rasgar. Por quê? Porque nesse ponto, é quando você vai fazer o violino, a corda do violino, vibrar com o máximo de amplitude possível. Então, observe a corda, se ela está vibrando com o máximo de amplitude possível. Consequentemente, a caixa do instrumento vai vibrar com o máximo de amplitude possível. No caso de algumas notas, nas notas de ressonância, que eu já tenho vídeo aqui no canal falando a respeito. Dá uma olhada, talvez apareça um i aqui. Se eu lembrar, vai aparecer um i aqui. Quando forem notas de ressonância, a gente vai, justamente, prestar atenção nisso. Porque isso vai ajudar com que o instrumento vibre ainda mais, quando forem essas notas. Quando não for, a própria forma de não prender o violino, se você prende muito o violino, você está impedindo que ele vibre. O ideal é, quando você está tocando, especialmente nas cordas médias e graves, que você sinta que o instrumento está vibrando em você. Então, você vai sentir aqui, assim, que o instrumento está vibrando. Você vai sentir na ponta dos seus dedos que o instrumento está vibrando. Lembra de tocar lá no ponto próximo de rasgar. Ponto de contato 2, né? Então, ó, ponto de contato 1 colado no cavalete. Ponto de contato 2. Então, a gente vai tocar mais ou menos aqui no ponto de contato 2. Um dedo, mais ou menos, de distância do cavalete, tá? Relaxa bem a presa do braço. Som próximo da explosão. Você vê que o violino soa bastante. E no caso dessa nota sol, que é uma nota de ressonância, eu também quero ter essa ressonância. Ressonância é justamente essa continuidade do som, mesmo depois que eu parei de tocar. Todas as notas mi, la, ré e sol no violino, desde que tenha uma dessas notas em corda solta, vai ter essa ressonância. Algumas são mais, outras são menos. Normalmente, sol é mais. Basicamente, fazer tonalização, tonalizar, é fazer o violino vibrar o máximo que ele puder, através de relaxamento do peso do braço, um ponto de contato número 2, geralmente, vai ser o melhor ponto pra você fazer isso, fazendo a corda vibrar o máximo possível, e nas notas de ressonância, fazendo as ressonâncias. Tudo isso são coisas que a gente precisa fazer pra tonalizar, pra vocalizar. Ou seja, fazer o violino vibrar o máximo possível, pra gerar o máximo de som possível. Se for uma nota de ressonância, por exemplo, né, se for uma nota sol, por exemplo, mas eu tô tocando ela desafinada, eu tô tocando assim, o fato de eu estar tocando assim, já é o motivo de eu não estar tonalizando. Pra tonalizar, no caso das notas de ressonância, elas precisam estar ressoando, porque tonalizar é fazer vibrar o máximo possível. Se a nota de ressonância tá desafinada, o violino não está vibrando o máximo possível. Então ele precisa vibrar o máximo possível. Como que a gente vai fazer isso? Através do relaxamento do peso do braço e tocar próximo ao som rasgado, um degrau ou dois degraus antes de rasgar o som, fazer as ressonâncias nas notas que são de ressonância, e não prender demais o violino, porque senão você vai estar impedindo ele de vibrar. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, no joinha, inscreva-se no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau!